Oferecimento BONE Olá, olá, muito boa noite, está começando mais um programa Rock on the Road diretamente dos estúdios da JustTV.com.br em São Paulo. Nós estamos ao vivo e eu já quero mandar um super beijo para o pessoal de Alagoas que está assistindo a gente ao vivo, para a Andréia, para o Renato. Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho, vocês que estão participando também do nosso Facebook, programa Rock on the Road, é para vocês. E nos aniversariantes famosos de hoje, Giovanna Antonelli, atriz brasileira que nasceu em 1976 no Rio de Janeiro e Mila Moreira, que nasceu em 1949 em São Paulo. Mila, que também é atriz da Globo, atriz brasileira. E hoje no nosso programa Rock on the Road, o Gijão, nosso produtor, está trazendo, olha só, o nosso convidado, ele é piloto de kart, inclusive, né, Nil? A gente já tem aqui uma miniatura de um kart, já para pegar para os nossos internautas. Olha que lindo! Hoje conosco, Glaucus Carmona. Glaucus, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Anete. Boa noite, pessoal da internet que está nos assistindo. Queria fazer um agradecimento a você e ao Gijão, que convidou, né, para poder participar hoje do programa. E falar da nossa paixão, que é o kart, né, que o kart para nós, para a nossa turma, é uma coisa muito gostosa, né, a gente vive a velocidade, para quem gosta, então é muito legal, é muito prazeroso para a gente manter, né, esse relacionamento com o kart, com a velocidade. É, e o mais legal ainda é ver o seu olho brilhar quando você fala de kart, né, inclusive... É verdade, porque a gente, quem gosta da velocidade sabe o que é, né, uma coisa que atrai muito, mexe com a gente, então é muito bom. É, eu estou observando aqui que no carrinho de kart, né, você tem pneus menores na frente, maiores atrás, né, é um carro muito aberto, né? Isso, é, o kart, ele é, na realidade... E pequeno, né? É, ele é pequenininho, mas é o que mais se aproxima com o carro de Fórmula 1, né? Certo, inclusive vários pilotos começaram no kart, né? É, praticamente quase todos os pilotos, eles passaram pela Fórmula 1, pelo kart, né? Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, todos eles, a escola do automobilismo é justamente o kart, né? Então, ele, é primordial para a pessoa que quer ser um piloto é sentar num kart, ele tem que começar por aí. Começa desde pequenininho, né? Normalmente a criança começa com seis anos e já está dentro do kart. Que é um carro, assim, entre aspas, de fácil acesso. É, ele trabalha, ele utiliza uma motorização mais fraca, né, devido à idade da criança. Mas ele nasce no kart com seis anos e vai indo até vinte e poucos anos, aí ele desponta para fora do país, né? Aí vai para categorismo. Aí quando vira sério mesmo, aí começam também os patrocinadores, né? É, no começo é o pai trocinador, né? Primeiro é o pai trocinador que tem que bancar, mas depois, com o tempo, ele consegue, né? Às vezes o pai tem influência, acaba conseguindo empresas que apoiam, né? Certo. Que é um... Os amigos, geralmente, né? É, amigos. Sempre tem um outro que acaba colaborando, né? Sim. Porque tem um custo caro, né? O kart é um... É bem caro, né? É, o kart, como todo automobilismo, o kart, ele é... dispende de muito dinheiro, né? Certo. Então, ele acaba se tornando um pouco inviável para quem não... infelizmente não tem condição, né? E ele é um carro, assim, que funciona como? É gasolina, como que ele funciona a parte mecânica, né? É, existe categoria a gasolina, existe categoria a álcool, né? Certo. Mas, é... Lá fora, praticamente, todo ele é a gasolina. Aqui no Brasil, como a gente tem o álcool, né? O etanol, então a gente utiliza o etanol. O etanol que também, hoje em dia, né? Os preços aí estão quase que compatíveis. Aliás, está um absurdo. Mas isso a gente deixa para falar numa próxima. É, ou na realidade, o kart, o que menos pesa é a gasolina, né? É, o que menos pesa é a gasolina, né? O resto é mais manutenção. Porque o carro leve também, não tem o motor pesado. E deixa eu fazer uma pergunta. É, no kart, só se corre em pista plana ou você tem subida também? Não, só plano mesmo, né? Não, é pista plana, é tudo pista plana, com uma boa aderência, né? E a gente alcança velocidades grandes. Tem várias categorias, né? De acordo com a motorização e de acordo com a idade do piloto, né? Ele chegando até graduado, né? Que é a faixa de 20 anos. Então tem diversos tipos de motorização, né? Então, aí vai, né? Mas você não corre profissionalmente, né? Mas você participa de campeonatos, amadores, né? Nós temos uma turma de amigos, né? Que na realidade faz uns 10 anos já que nós começamos. Praticamente fui eu que comecei, né? No amadorismo, né? Do kart. E a gente foi formando uma turma de amigos, né? Que já eram amigos, outros acabaram entrando através da nossa equipe, né? De mecânicos. E que é o pessoal da Lesticat, que apoia a gente. Até mandar um agradecimento pra eles lá. Claro, pode mandar um alô aí pro pessoal. Eles estão sempre lá pontual com a gente. E aí fomos formando o pessoal, uma turma de amigos. E nós chegamos até a fazer campeonato entre a gente. Porque tem um número grande, então dá, né? Chega a se juntar todo mundo, acaba dando 30 pessoas, né? Pra mais, né? É, mas é um número expressivo pro kart. Que bacana. Produção, a gente tem umas fotinhos aí com Glocos e todos os amigos. Pode soltar. Isso, aí você não... Aí são imagens de pista, né? Pode passar. Ou dias de treino, né? Não todas elas são de corrida, né? Aí vem uma pista. Aí é um dia de corrida, tá vendo? No pódio, né? O pessoal todo, na galera, né? O pessoal todo, mecânico. Aquela bagunça. Os mecânicos. Aí é um dia... Isso aí é um dia de corrida. Antes da corrida, né? A gente prepara a preparação de motor, tá vendo? Fazendo carburação, preparando carburação. Aí é o kart, né? Meu kart, esse aí é o meu. Esse é o seu, né? É, aqui a motorização, a gente corre com aqueles dois, duas cornetinhas em cima. Certo. Porque nós corremos com dupla carburação, né? São dois carburadores. E assim, qual é a diferença de você correr com essa dupla carburação? É, pra pista de alta, normalmente nós utilizamos... De alta já teve mais potência, né? Nós precisamos de mais combustível, né? Então nós utilizamos dupla carburação. Aí, tá vendo? São cenas de treino ou de corrida, né? Ah, que lindo que ficou. Muito bacana. É que, infelizmente, não dá pra mostrar vídeo. Obrigada, viu, produção? Tem vídeo de corrida, tudo, mas... Muito obrigada. Obrigada. Então, olha que legal. E pra você que está nos assistindo, né? Olha só, o Glocos, ele também trouxe pra sortear. Então vai pra primeira pessoa que mandar um e-mail pra gente no rockontheroad.com.br Tá? Que mandar pra gente ir de São Paulo falando que está assistindo o programa e quer ganhar o brinde. Tá aqui pra vocês, é um mousepad, né? Pra computador, né? Pro mouse. Isso, é. E aqui também um clipe de mesa, ó, da Catalunia, da empresa, né? Da patrocinadora aí do Glocos. E ele também trouxe uma camiseta mais, pessoal. Essa vai ficar pra gente, pra nossa produção. O Gijão já falou que é dele, né? Mas olha que linda. Ele já tá de olho nela, já, né, Gijão? É, já ficou de olho na camiseta. Também uma camiseta aqui, ó. Nil, pode pegar, tá? Olha que linda, que obrigada. E o Glocos também trouxe um capacete, né? O capacete que você usa. Aqui é o capacete que eu uso, é um Arai, né? Então a gente personaliza, né? Cada um tem o seu estilo, a sua cor, né? Que gosta, né? Eu tendo a puxar um pouco pro lado espanhol, amarelo e vermelho, né? Descendência. Então, cada um faz mais ou menos a sua criação em cima do que a gente gosta, né? Muito legal. Cada um faz um detalhe, né? Uma coisa assim. E, Glocos, pra gente finalizar a sua presença, olha, já vou te dar de antemão aqui um brinde do Legítimo, ao Legítimo Bar, que tá dando aí um brinde super bacana aqui pro Glocos personalizado. Muito obrigado. Tá bom? Em parceria com o Rock on the Road. Um brinde pra você. E pra gente finalizar, hoje tem muita pista de kart aqui em São Paulo. Dá pro pessoal correr? Existe pista indoor, né? Que são kart pra brincar, assim, né? Kart que o pessoal brinca, né? Inclusive, toda quarta-feira nós temos uma turma que a gente vai sempre, toda quarta-feira. Só não fui hoje porque eu vim aqui, né? Então, hoje eu perdi, né? Mas, é... Existem pistas indoor. E pista de outdoor, que é onde a gente corre, existe aqui na capital, existem umas três pistas, né? Tem fora de São Paulo, próximo, regiões próximas, Tibaia, Itu, né? Que também tem pista, normalmente a gente vai, né? Mas aqui na capital tem poucas, né? É, mas aí tem as opções fora de São Paulo e aí vai, né? É, normalmente a gente sempre junta uma turma e vai viajar e forma uma turminha legal e dá pra fazer isso aí. Não, muito legal. Legal. Eu vou ter você hoje aqui. Muito obrigada, Glaucus. Eu que agradeço, eu agradeço a atenção de vocês, em especial do Gijão. Ah, que bacana. Com certeza nossos internautas também adoraram, né? Tá bom, legal. Muito obrigada, tá certo? E pra você, obrigada. E pra você que está nos assistindo, não saia daí, porque no próximo bloco eu tenho um dos mega guitarristas do nosso país. Eu, se eu fosse, você esperaria. A gente já volta. Se você quer contratar música ao vivo de qualidade para engrandecer o seu evento, entre em contato pelo telefone 4301-9450-SP ou pelo Nextel 11-100-2410. Se você preferir, peça um orçamento sem compromisso pelo e-mail ASL underline producoins arroba hotmail.com ASL. Garantia de qualidade. Promoção do Gorila. Blu-ray LG. Com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade. Por apenas R$ 899,00 à vista. Ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br Tudo o que você ou sua empresa precisa se resume em uma única palavra. Segurança. A Buone Projetos e Serviços, há mais de 10 anos, gerencia seus bens com tecnologia de ponta e seriedade. Buone, sua segurança em nossas mãos. E de volta com o nosso programa Rock on the Road. Você que está nos assistindo, tem uma sugestão ou uma pauta para o nosso programa, escreva para a gente. Nosso endereço eletrônico é rockontheroad.com.br E também tem o site da nossa produtora, que é www.aslproducoins.site.com.br E olha só, mês que vem, mês de junho, mês dos namorados. E o Legítimo, em parceria com o nosso programa Rock on the Road, está com uma promoção super bacana. Olha só, o Legítimo Bar, ele está oferecendo para quem escrever, olha, as três melhores frases que contiver amor e legítimo. Tem que contar essas duas palavras, hein? Amor e legítimo. As três melhores frases vão... A gente vai sortear no programa, qual é a data mesmo? Produção, dia 8 de junho, né? Dia 8 de junho a gente vai estar sorteando no nosso programa três calabresas recheadas. Olha, gente, são 16 sabores, é uma delícia. E também duas caipirinhas. Então, são três frases sorteadas, tá? Cada uma vai ganhar uma calabresa recheada, mais duas caipirinhas. Eu, se fosse você, já começaria a escrever para o nosso programa. rockontheroad.com.br Legítimo Bar, em parceria com o nosso programa. Deu para entender direitinho, produção? Eu fiquei meio confusa ali, que eu não consegui enxergar direito. Mas amanhã já vai estar no ar aí o programa para você. E você pode pegar essa promoção de novo, tá? Legítimo Bar, Delvec, Edson e Marcelo, um beijo para vocês. E olha só quem está no nosso programa hoje. Bem, eu tenho o prazer de estar recebendo. Ele, além de ser um grande guitarrista, já tocou com muita gente bacana. Não é só guitarrista brasileiro, não. Ele toca também lá fora, acompanha muita gente bacana lá de fora também. E ele é uma grande simpatia. Ao meu lado, ele que já é conhecido, Norba Zamboni. Norba, tudo bem? Oi, boa noite, Anete. Tudo bem. Que ótimo ter você aqui, que prazer, viu? Legal. Boa noite a você, aos internatos que estão nos vendo, né? Muito legal. E o Norba, pessoal, assim, ele é, além de produtor musical, ele é um grande guitarrista. Quando a gente fala grande guitarrista, não é porque toca guitarra. Não, conhece tudo. Foi mais além do que tocar, largou, acho que, mundos e fundos pela música, né, Norba? Já viajou o mundo todo pela música, já sofreu bastante pela música. Morei fora do Brasil. Né? E aí você, então, morou fora, você esteve, inclusive, agora na Europa. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente essas influências todas, né? Então, eu tenho, eu tô lançando o meu CD na Europa. Isso, olha, gente, o CD já tá até aqui, ó. Então... Pode falar. Então, tá saindo na França isso, até o final do ano, eu creio, né? E esse CD, eu mando prensar esse CD aqui, né? E vai sair agora oficialmente aqui no Brasil também, esse CD, entendeu? Tá ótimo. Vai sair... Então, você primeiro tá lançando lá fora... Tá mais fácil lá fora. Tá mais fácil, é porque você tem muitos contatos, né? Você tem pessoal também de gravador, os produtores amigos. Isso, isso, eu vou trabalhar lá. Você já morou na França em 1986, né? 86, né? Morei quase um ano lá. Poxa vida, né, Norbinha? Já é tanta estrada aí, né? Pois é. E já faz cinco anos seguidos que eu vou pra lá, pra trabalhar. E agora, quase que de seis em seis meses. Eu estive lá outubro e novembro. Não, setembro, outubro, passado. É, passado. E tive agora março e abril. Isso, que as fotos também ficaram lindas, né? É, estive em Praga, que é rock'n'roll pra caramba. É, você tava falando. Praga, bem rock'n'roll, né? Nossa, muito legal. Fiquei muito impressionado. Conheço bem a Europa, mas Praga, assim, é demais. Rock'n'roll tudo. Você ouve rock'n'roll direto na rua, assim, muito legal mesmo. E uma coisa curiosa que você tava me falando nos bastidores, que a gente fica feliz, porque eu sou fã dos vinil, né? Vinil, as bolachas. Você falou que na Europa essa onda de vinil tá voltando, né? O pessoal tá, assim, reabrindo esse espaço novamente, né? Voltou faz tempo, porque eu tive em 2007 lá, e eu fui constatar que, por exemplo, uma picape, um picape pra você ouvir vinil, é coisa de 600 euros pra cima. É caríssimo. Caríssimo, né? É a parada da realidade. É, e não, pra eles eu acho que é normal. E eles comprem, tem muita loja de vinil também. Você vê muito isso, né? Esse culto ao vinil, entendeu? Você vê muito isso lá fora. E na era tecnológica de hoje, né? Inclusive, você que também faz bastante coisa, assim, você hoje grava, por exemplo, faz toda uma pré-produção hoje aqui no Brasil e manda pra fora tranquilamente. Manda pra fora, é. Eles me mandam o trabalho lá de fora, né? E eu faço em casa, no ProTools, no computador, e mando pra eles de volta e trabalho aqui pra os caras de lá, entendeu? É, e você conhece bem a linguagem, né? Basta a pessoa fazer um nhan, que aí você fala, ah, nhan, nhan, nhan. E aí você cria toda a melodia, a harmonia, né? É, tem coisa que a produção, que o produtor já manda mais ou menos o que quer. Então, você tem que fazer mais ou menos a linha que ele quer, entendeu? É mais ou menos isso. E você acompanha muita gente bacana aí também do meio que toca. Inclusive, a gente tem umas fotos, produção. Já pode soltar que a gente vai falando aí em cima. Ah, já começou bem, é. Eu, você e o Claudião. Essa aí, você é o de penetra, né? Claudião, meu querido, um beijo pra ele. Ó, você com o Sérgio Duarte. O Sérgio Duarte, é, o Sérgio Duarte. O grande Sérgio Duarte, né? É, aí, ó, fazendo... Você precisava trazer o Sérgio Duarte aqui um dia. Ó, a Coruja da Cracker Blues. Isso, isso, Coruja. Eduardo, André, você. Isso, isso mesmo. Só os feras aí. Eu e o Sef, né? Aí o Sef também vai estar no nosso programa ainda, logo mais. Que bacana, você. Isso aí no Bourbon Street, né? Aí com o Marceleza da Cracker, também já chegaram aqui. Lindo, né? Ah, é maravilhoso. Ó, essa foto, um minutinho só, produção. Essa foto foi há muito tempo com a Watt 69, né? É, eu toquei no ano de 99. Eu fiquei, eu acho que uns oito meses no Watt, mais ou menos. E você sabe, curiosamente, pode passar, produção. Eu já fiz poucos trabalhos com eles, né? Eu tentei encabeçar aí alguma coisa de backing vocal com eles. É Mário. O Mário Cerveira, né? Pode, Mário. Um grande beijo para a Watt 69. Olha lá, você também. Com o Bruno Santana. Com o Claudio Jão, o Bruno. Isso. Essa é a capa do CD. É a capa do CD, é. Ah, que lindo, né? Isso mesmo. Uma estrada longa. Literalmente uma estrada longa, né, Norba? Porque você viaja muito. Bastante, bastante. E também toca muito, né? Acompanha muita gente, né? Eu tô há muito tempo na estrada, né? É um side-man que se chamaria, né? Eu trabalhei de side-man com todo mundo, né? Com todo mundo. Pode falar alguns nomes, assim? Desde sertanejo até o blues, né? Eu fui side-man do Jean Giovanni, Christian Ralf, Perla, Vanusa. E por aí vai, né? Nossa, todo mundo. E hoje toca com todo mundo do cenário e do blues, né? Do blues, do blues. Norba, você tava falando pra mim, assim, eu como uma cantora também de blues, uma cantora brasileira e que gosto de cantar blues, que geralmente é uma canção, vamos dizer assim, mais norte-americana, né? Aquela coisa do inglês mesmo, né? E a guitarra também tem uma timbragem diferente. O nosso cenário hoje de blues tá legal? Como é que tá na sua visão, assim? Olha, tá interessante. São Paulo, por exemplo, é muito mais interessante, às vezes, que muitos lugares da Europa, entendeu? Certo. A gente tem muito mais bar de blues aqui em São Paulo do que em Paris, por exemplo. Certo. O Paris é pequenininha também, né? O Paris é a Vila Mariana e o Ipiranga, junto, entendeu? É uma cidade relativamente pequena. Pequena. Então, bares de blues mesmo, que tem som, assim, são muito poucos, né? E Amsterdã rola, assim, um som, mas eu não vi grandes coisas. Mas é mais Paris mesmo. São Paulo hoje deve encabeçar entre as cinco maiores cidades aí que contemplam, né? A música ao vivo, né? Eu acho que o Brasil é a terceira potência mundial do blues, eu acho. Que é os Estados Unidos, a Inglaterra, se não me engano. E no Brasil rola um blues legal, de responsabilidade, eu acho. Muita gente boa, né? Tem sim, tem sim. Olha, muita gente já passou aqui pelo Rock on the Road e há de passar também, né? É, eu vejo os músicos da Europa e comparando com o que a gente tem aqui no Brasil, nós somos muito bons, viu? O músico brasileiro é muito bom, muito bom mesmo. E criativo, né? E outra, sofrido, né? Porque a gente vem de um país que preza mais pela arte do samba, que também é lindo, né? Que a cadência é diferente, né? Pra quem gosta do blues, não tem jeito, né? Mas o blues brasileiro é muito interessante, viu? E às vezes muito até melhor do que muita coisa que eu já vi lá fora, entendeu? Entendi. Norba, olha só, nosso tempo está acabando. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença, você vai encerrar nosso programa tocando, que é essa guitarra linda que você trouxe aqui pra gente. Tá bom. E eu já quero dar também, ó, pro Norbinho aqui, ó, Nil. Legítimo Bar fazendo essa linda gentileza, essa linda cortesia aqui pro Norba, pra você e curtir lá no Legítimo Bar. Muito obrigado mesmo. Viu, Norba, muito obrigada, eu já vou me despedindo de você, eu sou sua fã. E obrigada por você estar aqui hoje com a gente, tá bom? Então já pode me dar o microfone, quer deixar aí do ladinho? Tudo bem, não tem problema. E pra você que esteve conosco no nosso programa Rock on the Road, a gente se vê quarta-feira que vem às dez e meia da noite. Fomos! 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 A CIDADE NO BRASIL